E aí, mas qual é o motivo do nervosismo, Juliana? Você não disse que o troglodíoto e a vidiota estavam fora do páreo? É, só que o Ericlis vai concorrer. O Ericlis? Isso não é bom, Juliana, isso não é bom. Esse é um adversário de peso. E o que você vai fazer? Eu tenho que achar um jeito de empugná-lo. Empugná-lo? O que é isso? Isso, minha cara, Juliana. Significa que eu tenho que encontrar um motivo justo para o Ericlis não concorrer. Mesmo que ele passe no teste. É, parece que a senhora é amiga do Flávio Silvestre mesmo. Eu nunca vi o chefe dar uma colher de chá dessa a nenhum candidato. Por isso que eu digo, fazer amizades e conhecer pessoas é a melhor coisa do mundo, né, Tarsito? É claro, ótimo. Bem, Ericlis, meu garoto, aproveita para estudar, tá bom? Gente, até logo. Tchau, obrigada, obrigada. Você viu como foi ótimo ligar para o Flávio Silvestre? Você falou que ele era ranzinza. Tá bem, tá bem. Dessa vez eu reconheço que o exibido do Flávio Silvestre foi elegante e nos prestou um pequeno favor. Um pequeno favor. Ele facilitou enormemente a tarefa do Ericlis. Com licença, dona Olga, mas eu tenho muita coisa para resolver aqui. Ah, tudo bem, eu tenho certeza que você vai vencer. Eu estou sentindo uma energia positiva. Ericlis, será que você poderia me fazer um favor e dar uma olhada na bomba da piscina que está com defeito? Porque pode haver uma sobrecarga de energia positiva. Ai, como você é engraçado, Nabucco. Ai, eu vou pedir para o Flávio Silvestre arrumar um programa de humor para você. Olha, Ericlis, agora que eu fui desclassificada, a minha torcida é toda tua. É, isso aí, na decisão. E o Ericlis é mais aliação. Vem cá, Ericlis. E agora, hein? Como é que vai fazer para trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Ah, Israel, isso aqui não vai dar, né? Eu vou estudar de noite lá no meu quartinho, mas até uma certa hora porque eu não aguento dormir muito tarde, sabe? Ah, qual é, Ericlis? A gente vai te dar a maior força nesses dias, cara. Né, mãe? Claro. O importante é você ganhar o concurso, meu filho. No trabalho pode deixar que a gente vai ajudar. Não, Candelária, que é isso. Isso não é justo. Mas claro que é justo. Eu sei que você faria a mesma coisa se fosse por mim. Olha, eu quero ver você estudando muito, hein, garoto? É, Ericlis, e você não precisa parar de trabalhar. Olha, por que que tu não faz que nem a Candelária? Enquanto você trabalha, a gente vai tomando a matéria de você. Tá aí, Jane. Né? Uma ideia interessante. Eu vou fazer, então, uma pequena listinha com as perguntas que eu considero mais importantes. Isso, isso. Ericlis, você não acha que é muita pergunta que tem aqui, não? Pô, Israel, isso aí é o mínimo que eu tenho que estudar. Bom, tudo bem. Você que sabe. Tá preparado? Tô. Então, vamos lá. Qual é o deus da metalurgia? Qual o seu defeito físico? E como, segundo a versão da Ilíada, ele adquiriu tal defeito? Bom, o deus da metalurgia é Hefesto, que é também o deus do fogo, e ele é coxo. Segundo a versão da Ilíada, ele teve uma discussão com Zeus que o jogou do alto do Monte de Olimpo. E ele demorou um dia e uma noite pra cair na Terra. E foi por causa desse acidente, sabe? Esse acidente que causou o seu defeito físico. Ô, garoto, beleza, certinho. Ah, beleza. Segundo a mitologia grega, qual a origem do erro entre os mortais? Bom, a deusa Ati é a personificação do erro. Segundo a mitologia, Zeus jogou a do alto do Monte Olimpo na Terra e obrigou a viver entre nós mortais. E é por isso que a gente erra tanto dado. Me dá uma ajuda aqui. Por aqui, por favor. Eric, opa. Peraí. Ah, foi. Pronto. Ué, Eric, tu tá precisando entrar na minha alma de Jiu-Jitsu aí. Eu acho que eu tô precisando sim dar.